Mais um pouquinho de Harley pra você, Harley Davidson é mais que paixão, é viver a marca, é vestir a marca. Sofia, dentro de Ribeirão Preto, Harley Davidson, vocês vivem esse conceito, a Harley é viver, é vestir? Sim, Galinha, hoje a Harley realmente ela virou uma hipestyla, né? O pessoal, eles vestem a marca, eles querem usar a nossa marca, querem usar a nossa vestimenta. Hoje a gente não trabalha só com a linha de pilotagem, a gente tem a nossa linha casual também, que é pro dia a dia, né? Tanto pra homem como pra mulher e às vezes a mulher não sabe que a gente tem esse produto tecnológico, é um produto muito bacana, muita regata, muita camiseta pra noite, não só pro dia a dia também, então a gente tá querendo levar isso hoje pro cliente. Realmente não só a nossa marca, mas também mostrar que a Harley não é só moto, a Harley também é vestir. A Harley é vestir, a Harley é paixão, e quando a gente fala de paixão, a gente tá falando de tudo. E aqui a gente nota que existe aí todo um investimento, não só no conceito do motociclismo da Harley, como na linha feminina, ela é toda estilosa, né? Sim, claro. Hoje a linha feminina, ela tá maravilhosa, não só hoje, mas como sempre foi. A gente trabalha muito com couro, realmente o Harley tem essa pegada um pouco mais do rock, a gente traz muito isso na nossa linha hoje da boutique, muito couro, é muito brilho, porque a mulher, ela tem que ser valorizada também na Harley, porque hoje a gente tem um grupo de Harleyiras, né? Então, assim, a gente leva muito isso a sério, a mulher hoje, ela tem o seu papel na Harley, então a gente quer levar o glamour pra mulher e realmente priorizar esse estilo dark custom, esse estilo Harleyiro mesmo de ser, e Harleyira também. Que bacana, ó, olha o ronco da Harley. A loja tem isso, né? A loja tem essa pegada, tem essa energia. Quer dizer que as mulheres, então, fazem parte desse mundo. Sim, hoje nós temos um grupo de Ladies of Harley, elas têm Harley, né? Então, assim, tá cada dia mais crescendo esse grupo de mulheres dentro da Harley, e elas estão realmente pegando aí até o espaço dos Harleyiros, porque elas realmente vieram com força total e vestem muito a marca, levam um estilo de vida pra elas no dia a dia, e são mulheres advogadas, médicas, que no dia a dia tá naquele estilo mais formal, e à noite colocam a sua bota, colocam a sua jaquetona de couro e saem pra rua aí com a tua Harley. Que maravilha, adorei, jura, adorei, fantástico isso. E pra você, de presente de Natal, porque Natal tá aí semana que vem, tem aí um mimozinho da Harley? Claro, sempre tem. A gente tá com uma promoção muito bacana de final de ano, né? Na compra de duas camisetas, a segunda sai com desconto de 50% no valor cheio da peça. Então, assim, tá um desconto bem legal, tem peças com valores bem bacanas, de 120 reais a 149 reais na camiseta, né? E com o desconto aí sai um preço muito legal. Gente, olha isso, quer dizer que fica aí a dica de Natal pra você que é homem ou mulher que quer presentear, ou se quer presenteado, dá a dica aí pro seu companheiro ou companheira, fala, olha, Harley Davidson Ribeirão Preto é lá que está o meu estilo. Sim, aqui realmente é o estilo da Harley e a gente espera que todos realmente sintam essa energia, vessem a Harley e vêm pra Harley Davidson. E agora vem receita nova no nosso quadro com o chefe, pra você preparar aí a sua ceia de Natal, Almir Rodrigues traz uma receita especial de um pernil. É agora! Tchau!